Três primeiras novas variedades de feijão vulgar foram lançadas ao mercado após oito anos de pesquisa pelo Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, IAM. Para além de altos rendimentos, as novas variedades adaptam-se em solos com baixa fertilidade, fato que poderá economizar fundos dos produtores, uma vez que vão reduzir o uso de fertilizantes. Rotanda, no distrito de Sussunenga e os distritos de Macate e Manica, zonas com potencial na produção desta cultura foram escolhidas para o lançamento do novo produto do IAM. São variedades que têm a vantagem de serem pouco exigentes em termos de fertilizante fósforo e em condições onde não temos a fertilização de fósforo, onde não temos o adubo, fósforo. Elas são capazes de produzir cerca de uma tonelada e meia. Este evento busca disponibilizar semente básica de variedades eficientes ao fósforo para as companhias de sementes para multiplicação massiva e que deverão também ser usadas pela extensão dos seus trabalhos de disseminação das tecnologias agrárias. Magalhães Miguel, um dos investigadores envolvidos na pesquisa, avança outras vantagens que estas primeiras variedades poderão trazer aos produtores. Quando os produtores tiverem acesso a essa semente, eles podem aumentar a sua produção de produtividade nas condições normais do seu campo sem exigência de aplicação de adubo. Sabemos que os produtores muitas das vezes encontram adubos sendo inacessíveis ou um pouco mais caros. Então nós queremos, o que nós fizemos foi usar a parte de fisiologia para melhorarmos o desempenho e a característica da própria planta, do próprio genótipo, de forma a ele ter maiores rendimentos nas mesmas condições que o produtor tem. Os campos de produtores de rotanda em Sussundenga acolheram os ensaios ao longo da investigação e estes apontam o aprendizado obtido durante o processo e os rendimentos tidos até ao momento. Começamos a montar aqui no campo. Mas sente que é boa semente? É muito boa semente. A outra já fiz sementeira de 15 quilos para conseguir 600 quilos. Em termos de rendimento, consegui comprar uma cabeça de vaca, construção de casa, sim, utilizantes para outras hortaliças. Estas três variedades estavam inseridas no lote de oito. Até ao próximo ano, o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique deverá concluir com a pesquisa de outras cinco variedades.